Vou iniciar aqui o Waze, ele carrega muito boa, muito boa. Fala galera, beleza? Vamos fazer um teste breve aqui da Multimídia Nave Pro. Muitos de vocês pediram que eu vou fazer aqui uns testes com música sem direitos autorais pra vocês sentirem a qualidade sonora desse aparelho. Acompanhem. Então galera, vamos lá. Multimídia ligada aqui. Não iniciei nenhum aplicativo ainda, tá? Vou mostrar alguns aplicativos iniciando aqui. Ele já tá com o Wi-Fi compartilhado, recebendo aqui em cima. É uma Multimídia que você consegue controlar o brilho aqui, ó. Normalmente. E se você tiver farol automático, se você ligar e desligar o farol, ele aumenta o brilho e diminui, tá vendo? Ó... Automaticamente, ó. Você define isso, quanto de brilho você quer aqui, tá bom? É... Vamos lá. Vou iniciar aqui o Waze nela. Esse Waze, lembrando, é que esse Waze é instalado direto na Multimídia, tá? Então você instala o Waze direto na Multimídia e você bota pra qualquer local que você queira ir direto na Multimídia sem precisar compartilhar, sem nada. Tá vendo? Tá vendo? Você consegue entrar normalmente, tá vendo? Então eu vou botar um vídeo aqui, meu aqui, ó. Tá vendo? Você expande a tela. Você consegue passar aqui, ó. Que nem um celular. Normal, tá vendo? Você pegar o Yaris também. Yaris é um excelente carro. Ó, ele não trava em nenhum momento, ó. Expande ele aqui. Se você quiser dividir a tela, ó, que legal. Joga aqui. Joga a tela pra cá e outra pra cá. Waze. Quase não sente o pneu rolar no asfalto. Você consegue ter as duas telas em uma. Então isso é bem legal no dia a dia, né? Muito bem feito mesmo. Se você quiser, você vem aqui, ó. Ele tem... A gente corta fogo ali, né? Tá aqui, você quer o YouTube aqui, ó. E ele tem uma manta. Vou parar aqui, ó. Tá vendo? Aí se você quiser, você expande ele totalmente aqui, ó. Puxa essa abinha aqui. Ele vai abrir normalmente. Então a parte da multimídia aqui, ela é bem completa. Bem completa mesmo. Se você quiser aqui, ó. Você coloca um... Um rádio direto, tá? Você troca as estações aqui muito fácil mesmo. Ó. Aumenta se você quer fazer a bateria. Ou pelo comando no volante, tá? Então você consegue verificar tudo por aqui. Você consegue sintonizar. Ele também tem parte de rádio FM. É... A parte do brilho aqui, se você quiser, você deixa a tela toda apagada. Muito importante essa informação. Em estrada, se você quiser apagar, ou você pega e desce ele aqui, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? Então o brilho vai ficar no mínimo, no mínimo. O Waze, se você abrir vários aplicativos, ele acaba fechando. Então quanto mais gigas de memória você tiver, é melhor, tá? Então com 4 gigas, é bom você usar dois aplicativos. No máximo três aplicativos. Se você ficar muito tempo sem utilizar, ele vai acabar fechando. É normal de qualquer sistema. Pra preservar a parte da memória mesmo, tá? É... A Netflix. E aqui eu tô clicando aqui, ó. Aí tô sem o aplicativo do Netflix. Então eu vou lá tentar baixar aqui, ó. Play Store. Você... Coloca aqui, ó. Vamos lá. Tem um tempo que eu não é no Netflix. Netflix. Tá vendo aqui, ó. Mano instalar. Aí ele tá verificando ali. Ele tá fazendo a instalação. Dois mil anos depois. Netflix instalado. Vou abrir ele aqui. Pra vocês verem. Essa aqui é a primeira vez que o aplicativo tá sendo aberto. Ainda não... Não... Não abri. Carregou. Vem aqui na minha... No meu... Perfil. Aí o perfil, ó. Já carrega normalmente, tá vendo? O que que tá carregando aí, mano? Carregou, você consegue entrar num filme. Consegue entrar em qualquer coisa aqui, ó. Ó. Vou botar pra assistir. Aumentar o volume aqui, ó. E o som de cinema, ó. Só pra vocês terem noção. No início aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Vê ela. Você consegue expandir a tela. Dizem que o território só tem duas estações. Diminuir. Você consegue passar aqui, ó. Você pode voltar. Normalmente. Tá? É... 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 YouTube Music, Spotify. Você consegue botar. Você consegue botar uma música aqui pra tocar. Beleza? Beleza? E... 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 Pendrive. Parte de pendrive aqui, bem legal também. Você consegue selecionar a parte de todas as pastas que você tem. Você consegue vir nas músicas aqui, da parte que você está. Você consegue entrar. Vou botar um pouco essas músicas aqui. Não tem direito autoral. Então, eu consigo botar pra vocês escutarem. Não tem direito autoral. Seve uma repetição. Eu Americanorama. É ... E? Eu... E? É... E... 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 E dir... Não sei mais for the way y'all play the game, bruh Never stop, I'll get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it You know I'm always at it Never go and never stop it I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it I'm always starting with pain, she like to hurt me and maim I'm always working to change, but she's still lurking the same I keep on building this fantasy, while the haters betraying me But they hate from inside, you see, hate themselves as a society So I let them speak quietly, while my actions speak wider See they be hiding in privacy, with discreet only identity To hate someone who's trying to be whatever they would like to be We all feel the anxiety, we make our own rivalries Yeah, so when we saw the positivity I feel like we all just hate on everything, it's killing me Thoughts build quick, causing different possibilities Negative thoughts will cause different disabilities So do better, work hard under pressure If you've got no time, work smarter than never Don't ever let them tell you that you can never say never And turn your mind into the truth to go forever Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself for the damage I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it You know I'm always honest Let me know and never stop it I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it I don't have a slow walk, no I don't take shit I got no love for the big news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and think it's stupid I don't have a slow walk, no I don't take shit I got no love for the big news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and think it's stupid Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Doesn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind a fake exterior You're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the big news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the big news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams is a modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe it could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day going off of my mess No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I'll be great one day going off of my mess I'll be great one day going off of my mess People are trying to protect themselves Logo in seguida, the bandits enter into a truck A lot of people can see the moment in the end Automatically, they already cut the other sound And we can already see it, you see? Look, if I want, I'll be back there Let's see O grave is really cool, very cool Esse botão aqui eu coloquei pra pausar Então o grave do som ficou muito bom, muito bom mesmo Volume 2, 3, ó Mais suave E aqui o toque é muito bom, tá? Funciona direitinho Ó No mudo tu coloca aqui em cima Rádio? Brilho O Waze tá vendo, quando você abre muitos aplicativos e deixa o Waze lá descansando Ele acaba fechando Aí você tem que colocar a rota de novo nele Mas a multimídia é uma multimídia muito completa aí Que hoje eu indico Tem uma parte de configurações Que você consegue ir nela também Deixa eu verificar onde tá a parte das configurações Aqui ajuste Aqui dá pra você configurar tudo, tá vendo? Marcha ré Você configura se quer com linha, sem linha O tipo da câmera de ré Se você quer diminuir o volume Tem pessoa que pergunta Como é que eu tiro pra ela não diminuir o volume Quando eu dou ré aqui, ó Controle do volume da ré Então você tá com som alto Na hora que dá ré ele cai na metade Eu botei aqui pra cair na metade Na hora de atualizar a multimídia É só você vir aqui em sistema Não, atualizações do sistema A atualização online, tá vendo? Você vem aqui, procura Checa pra ver se você tem alguma atualização pendente É... A câmera de ré desse carro Acho muito boa À noite ela cai a qualidade Mas é uma câmera de ré que vem aí Junto com a multimídia Não coloquei outra Então... É bem legal, né? Então, tu já tem essa multimídia aqui Há 11 meses Funcionando redondo Não trava Não esquenta aqui, tá? É... Eu vou colocar pra vocês O link na descrição Tinha acabado um estoque É... Dessa multimídia E acabou de voltar Então é uma multimídia Do AliExpress Loja confiável Que já está no Brasil Você não paga o imposto Você paga O que já Tá lá O valor Dessa multimídia aqui Tá variando 2.100 2.000 reais Você tem que comprar a moldura Eu comprei a moldura Na própria loja da Nave Pro Tem a moldura No próprio site E... E... Junto com a moldura Vem um chicote, tá? Eu paguei Em média De 200 reais Nessa moldura Junto com o chicote Então... É uma multimídia Hoje que Vale a pena Tem um ano de garantia Suporte Tem o telefone deles E o suporte deles Funciona Conseguem tirar A dúvida De vocês É uma multimídia Muito boa A tela Toda de LED Que é chamada De QLED É uma multimídia Que no meu ver Vale muito a pena Tá? Tá vendo? Tudo muito Muito rápido Sem lentidão nenhuma Aqui é real mesmo Eu estou Passando pra vocês Pra vocês Comparam um produto De qualidade Um produto bom É um produto Que vai Deixar vocês na mão Com problema E não Pode vir com problema? Pode vir com problema Qualquer produto eletrônico Hoje que você Adquire no mercado Produto eletrônico É sorte Eu graças a Deus Não tive problema nenhum E eu indico Pra todos meus amigos E seguidores Que essa multimídia É muito boa Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Se vocês puderem Acionem esse link Que vocês vão ter Acesso direto Na multimídia Lá E vocês podem Efetuar lá Acho que eles Parcelam até em 12 vezes A minha aqui Eu parcelei em 12 vezes Eu vou estar Acabando de pagar Em dezembro Essa multimídia Ela já está Em quase 11 meses Comigo E Está perfeito Tá? Então é isso galera Comenta aí Se vocês já Compraram Multimídia Se vocês tem Qual é a visão De vocês Em relação a essa Multimídia Quem não comprou Quem vai comprar Se vocês gostaram Do meu feedback Comenta aí Que fortalece o canal Deixa o like E se inscreva também No canal Pra gente estar fazendo Novos vídeos Como esse Se vocês tiverem Ideia aí De que vídeo Eu posso fazer Sobre essa multimídia É só deixar aí No comentário Que eu vou estar Fazendo pra vocês Valeu galera Abraço